Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui está falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer o jogo Burn Finders, que é um jogo onde a gente tem que encontrar celeiros velhos, comprar esses celeiros com tudo que eles têm dentro, restaurar as coisas que têm dentro e tentar lucrar. É um estilo de conteúdo bem famoso na gringa, né? Acho que vocês já viram Forza Horizon, tem muito isso, tipo de você achar um celeiro e ter um carro raro lá dentro e tal. Tem alguns programas de TV na gringa que fazem isso. Em resumo, essa é a vibe do jogo, né? Essa é a ideia. Você vai comprar um celeiro velho, um lugar abandonado, às vezes o dono já morreu há muitos anos, ou ele só deixou lá e esqueceu e não sabe o que tem, precisa se livrar, ou não conseguiu pagar uma dívida e o Estado arrendou. Enfim, tem um monte de motivos para isso acontecer e a gente vai jogar aqui com esse mano. O nome dele vai ser Patifon. E é isso aí, mano. A gente vai começar agora. Então essa é a ideia do jogo. É toda essa pegada country americana, né? Porque normalmente rola nesses lugares dos Estados Unidos, esses estados dos Estados Unidos mais rancheiros, digamos assim, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o volume do jogo. Eu acho que vai ser uma experiência bem legal. Se vocês gostarem e quiserem ver mais, deixe seu like e manda aí nos comentários que eu posso produzir mais conteúdo. Eu gosto muito de jogo nesse estilo, acho muito legal. E vai ser muito bacana porque eu vi que tem umas paradas... Eu sei que esse jogo é há muito tempo na Steam, tá ligado? E eu não sei a área venda dele hoje. E... Essa música deve ter direitos autorais. Enfim. Tá rolando uma historinha aí. Ah, esse sou eu? Eu sou esse boneco? Eu sou esse boneco, não sou? Tio Billy, como ele mesmo. Duck Tucker, Lady Dragão, Sebastian, Dark Samantha, Bobby Gray e Agent Agent. This Dude. Fazendo os leilões, né? Eu sou um trabalhador americano. É, mano. Vai ser legal. Olha, isso aqui vai ser legal, velho. Isso aqui vai ser legal demais. Tá maluco? Bonefinders. Então é isso. Resumidamente é isso. A gente vai procurar celeiros, leilões, garagem, essas coisas. Algum lugar na América em 1991. Um lugar quase igual à América Similar. É, acorde, garoto. O nosso gerador está down, né? O nosso gerador está desligado. Pega a bateria do seu caminhão e arrume isso. Bom, beleza. Agora a gente vai entrar no metáforo tutorial. Normalmente os jogos têm tutoriais bem longos. Vamos trabalhar duro. As nossas férias esperam. Então, assim, normalmente os jogos têm uns tutoriais bem longos. Então a gente vai fazer isso juntos. Pressione para reciclar. Ah, olha. Só deu clicar. Crouch, jump, look, interact. Tem algumas paradinhas aqui. Pressione para carregar. Aí eu posso dar in-out. Eu posso rotacionar também aqui. Porra. Porra, peraí. A rotação do janeiro. Eu dou drop para cá. Se é um quadrinho do moço vestido de tubarão. Não sei porquê. Ah, mas tombou tudo, né? Aí, ó. Tem o lixo que eu reciclo. Beleza. Isso aqui é o tipo de coisa que eu posso carregar. Mas não faz muito sentido ainda. Ok. Sempre tem... Esses jogos são muito complexos. Eles sempre têm bilhões de coisas. Nossa, moleque. Mas só de reciclar lixo a gente ganha uma grana já aqui. Eu estou com 30 dolinhos. Olha aqui, ó. E tudo... Nossa. Está podre o lugar, velho. Oxe. Agachar ele peida. Cara, é muita coisa para... Mas tem coisa, você vê, ó. Tem coisa que não é para vender, entendeu? Mas tem bastante coisa velha aqui. Fechou. Vamos lá. Então, a gente vai ter que... Isso já é uma das mesmas de ganhar dinheiro. Tutorial. Bem-vindo ao Barn Farnes Limitada. Pegue a bateria do... Get Car Battery Fund. Pegue a bateria do carro do trunk, né? Do porta-malas. Coloque no gerador. Use o seu computador para encontrar trabalhos. Então, beleza. Então, por aqui vai ter um carro. Ah, não. Tem uma garagem aqui. Ok. Provavelmente vai ter alguma mecânica de dirigir nesse jogo. Normalmente eles têm, tá ligado? Bom, mas está foda, mano. Está ruim aqui o carro. Ué, mas não tem... Ah, esse é meu quarto. Ok. Agora eu preciso realmente tirar essa caixa daqui. Deixar ela para cá. E vamos lá. Mano, esses jogos são muito legais. Nós somos felizes. Eu estou muito tempo esperando esse jogo. Aí aperto para abrir o trunk. Beleza. E aqui tem a bateria, ó. Que não é vendível. Eu aperto para pegar ela. E aí eu preciso colocar no gerador, que é esse aqui. Beleza. Beleza. Coloquei e já recebi um e-mail. Ah, isso aqui deve ser a minha lojinha, tá ligado? Cleaning Station. Tem uma estação de limpeza aqui. Tem bastante coisa. porque eu vou fazer restauração de objetos antigos, tá ligado? Ah, ó. Floor Upgrade. Acho que já é um upgrade do chão. Eu recebi uma mensagem. Eu preciso... Eu preciso... Ó, aqui, ó. Aqui é a garagem que eu consigo recuperar. Consertar as paradas. Essa vai ser a lojinha aqui que eu vou restaurar as paradas e colocá-las para vender, né? Vamos lá no nosso computador. Barnhub. E-mail. Olá, amigos caçadores de celeiros. Você pode ajudar um velho amigo? Eu vi que tem um Nauristag, seria tipo um cervo, né? Um empalhado, num velho celeiro vermelho. Talvez você possa encontrar isso para mim. Tem dinheiro nisso se você fizer. Obrigado, Mick. Aí eu posso aceitar o trabalho. Eu não sei, eu nunca joguei, tá? Eu estou aprendendo. E aí eu posso viajar aqui para o The Red Barn. Nossa, 50 doll? Sério? Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso... Ué, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Como eu vou fazer para fazer isso? Ah, right mouse button. RMB. Estava vendo ali. Ah, bom. Já consegui, né? Aqui, é. Bom, eu tenho o dinheiro exato para ir, mas... Bui de mil... Ah, tá. Esse aqui é para construir alguma coisa. O problema é que, assim, eu até tenho dinheiro para ir, mas e aí? O que eu vou fazer lá, tá ligado? Eu acho que talvez esteja muito cedo para eu ir, mano. Deixa eu ver se eu tenho mais lixo aqui para reciclar, tá ligado? Antes de eu me mandar nessa aí. Aqui eu posso guardar os itens. Beleza, mas eu preciso ir. Bom, vamos lá, vamos lá. O jogo está falando para eu ir viajar e eu me virar. Depois eu... Será que esse Barn Hub é isso aqui, ó? Beleza, comprar. Ah, eu comprei a gasolina. Ah, eu acumulo galãs de gasolina. Nice. E eu posso dar travel que eu vou viajar para o lugar. Olha que da hora, mano, o jogo. Rapaz, é bravo, mano. Então eu posso acumular os galãs de gasolina, né? Então dá para eu ir. Você pode pegar rapidamente. Ah, mano, será que esse aqui é um tão abandonado, tão abandonado, que talvez eu consiga só pegar as coisas e dane-se? Esse aqui vai ser a base do jogo, né? Pegar celeiros e garagens e encontrar objetos. No caso, talvez aqui eu ainda não tenha que comprar esse celeiro. É o Ninho de Amor do Dwayne. O Barn Vermelho, o celeiro vermelho. Como um caçador de celeiros, o seu trabalho é encontrar itens solicitados. Procure por outros itens de valor e você pode vendê-los na sua loja. Encontre por adicionais itens e mapas... Ah, tá. Itens secretos que os mapas estão cheios deles. Ok. Então, por exemplo, ó. Isso aqui, por exemplo, é um bagulho já que eu posso levar. E eu acho que eu tenho que colocar essas paradas na minha... Na minha... Ó, aqui, ó. Tem um item secreto ali, ó. Entendeu? Essa é a vibe, ó. Um papel de parede de novo. Isso aqui. Isso aqui tem muita caixa. Não sei se daqui a um tempo eu vou conseguir abrir essa... Isso aqui, ó. Será que tem alguma coisa? Talvez tenha, entendeu? E aí? Será que eu simplesmente consigo colocar aqui? Será? Será que não é isso? Não parece que é só fazer isso? Bom, eu vou tentar, foda-se. Bom, vamos lá. Vamos entrar no celeiro velho. E aí aqui eu vou tentar encontrar o máximo de coisa que eu conseguir, entendeu? Ó, tem bastante coisa pra reciclar. Então a gente vai tirando dinheirinho dessas coisas. Inclusive livro velho. Aqui tem umas caixas. Aqui tem mais uns DVD antigos. E você vê, ó. Isso aqui, né? Eu já tô tipo meio que arrumando o lugar. Então eu acho que em breve quando eu comprar os meus celeiros, se é que vai ter isso, eu vou com certeza... Tipo, usar isso aqui pra fazer a limpeza do lugar, tá ligado? Então isso aqui já é meio que uma maneira de me recompensar. Dinheiro já compensou, né? Porque eu já precisava de uma grana já. Olha aqui, velho. Ah, beleza. Aí se eu aperto T, vocês viram? Aí eu marco o negócio e ele vai pra minha caminhonete, tá ligado? Esse aqui, por exemplo, não dá. Então tem certos que eu posso fazer essa parada. Manja? Essa cadeira aqui, mano. Eu não consigo pegar... Ah, aqui, ó. A cadeira eu consegui marcar, mano. Porra, a cadeira é boa. A cadeira é de balanço, ó. Ai, já achei uma gasolina, ó. Uma gasolina velha no celeiro. Puta, que da hora, mano. Então, beleza. São duas mecânicas, praticamente. Uma mecânica de reciclagem. Então eu pego as paradas velhas e reciclo. E essa mecânica de... Oh, esse é legal, hein, mano. Uma estatua de sapo. Oh, o que é isso aqui? Storage que... Olha, mano. Achei uma chave do... 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 Do storage, tá ligado? Oh, esse aqui é top, hein, mano. Ai, olha. É um pôster, velho. Que da hora. Isso aqui. Eu posso levar esse aqui? Não. Colchão velho. Muito lixo. Muito lixo pra reciclar. Acho que talvez depois até valha a pena, tá ligado? Eu, eu... Ah, aqui é o storage, será? Não, acho que o storage deve ter mais prata. Ui, ali é uma escada pra outra andar. Vamos... Olha esse estátua aqui da hora, velho. Que era isso aqui, mano. E esse... Olha esse bagulho de madeira, mano. Isso aqui é só lixo, pelo jeito. Baldinho. Cara, eu tenho que olhar bem, porque eu já consegui uma chave do depósito aí, hein. Olha as velas aqui, ó. Essa vela não vai também. Hã! Caralho, velho! Que da hora! Nossa, mano. Uma moto velha, tio. Eu consigo... Uh, acho que eu vou conseguir reformar essa moto, hein, mano. Aqui, ó. Caveira. Não, caveira não dá também. Ó. Um manual de magia negra, moleque. Cê é louco. Cadê? Nada aqui, nada aqui. Ó, esse aqui não dá pra vender, não? Puta baldão de leite, mas não dá, não. Tá, tem... Opa, e esse pôster aqui atrás? Ah, rapaz! Mais um pôster. Beleza. Aqui tem mais uma portinha. Ué? Ah, tá. Olha que da hora. Eu tenho que tirar isso aqui, ó. Que da hora. Vai abrir aqui. Ok. Pra parte de trás. Tem mais uns lixos aqui pra pegar. Caralho, fez algum barulho estranho. Olha aqui, ó. O teatro do delírio. Gente, um ET! Tem um rato agora numa... Num canhão? Ok. Que viagem é essa, doido? Tá bom. Não, deu certo, deu certo. Pô, vambora. Ó. Ó. Beleza. Mais um upgrade do chão. E aí, da hora, assim... Eu não sei quanto que eu vou, tipo, usar esses celeiros, tá ligado? Não sei se depois vale a pena eu consertar ou só, tipo, explorar eles, tá ligado? Mas tá maneiro. Ô, esse aqui eu quero, hein? Ó, uma bonequinha. Uma bonequinha de... De... De astutas ilícitas. Olha ali, achei! O alce, o alce tá aqui, ó. É o que eu tô procurando, velho. Esse aqui, mano, vale uma grana, ó. Ele tá até com a estrelinha em cima, tá ligado? Oh, yeah! Então eu já fiz o job, ó. Job item. Então eu achei o item do trabalho, porque eu tinha realmente o trabalho de encontrar isso aí. Ô, a restauração de coisas deve ser muito legal, né, mano? Tô louco pra chegar na etapa de restaurar aquela moto, velho. Ô, que da hora, mano. Esse jogo... Ô, caraca, eu tô muito tempo pra esse jogo. É, vocês não tão ligados. Tem vários nesse estilinho que eu queria, tá ligado? Mas esse aqui é um dos que eu mais queria. Vocês gostam de jogo nesse estilo? Acho que eu gosto. Normalmente o pessoal gosta desses joguinhos de... Desses simulators malucos aqui. Cara, agora o negócio é... Eu achei aquela chave... Eu não sei até onde aquela chave, tipo, abre alguma coisa, tá ligado? Só isso tá me encanando. Aqui, ó. Olha aí, ó, o que eu achei escudidinho aqui, mano. Tipo um lobo, velho. E é um lobo dando high five. Caralho! Beleza, aí tem mais esse lado aqui. Vamos continuar dando uma olhada. Mas eu acho que eu meio que já acabei. Pelo menos o... O principal. O que que é isso aqui? Não dá. Eu não sei, tipo, também se vai ter, sei lá, né? Coisinha embaixo das paradas, tá ligado? Mas acho que não. Esse aqui é... Provavelmente o primeiro celeiro deve ser mais basicão, tá ligado? Tem alguma coisa fazendo um barulho aqui, mano. Como se fosse dentro desse negócio aqui, ó. Vocês estão ouvindo? Tá falando tipo uma musiquinha sagrada por aqui, tá ligado? Será que tem alguma maneira de eu subir ali? Tô vendo ali, ó. Tá vendo um negócio dourado brilhando? Pera, então acho que eu vou ter que construir uma ponte aqui. Então eu vou colocar essa caixa pra cá e vou colocar essa, tipo, aqui assim, ó. Deixa eu ver aí. Tem que ter uma menorzinha aqui. Então eu vou subir nessa, nessa, nessa. Um papel higiênico dourado voador, velho. Coloquei mais uma. Ah, ó. Tem coisa aqui, certeza. Ó, esse dinheirinho rápido aqui de reciclagem é uma boa, mano. Porque, ó, já fiz, querendo ou não, dinheiro pra mais uma viagem, tá ligado? Só que eu espero não ter que voltar aqui, manja. Ok, então pra isso eu acho que eu vou ter que... Deixa eu ver se eu tenho que colocar mais uma caixa por aqui, assim. Tá, calma. Aqui. Peguei. O papel de ouro! Beleza. Talvez seja importante mais pra frente, não sei. Ou talvez seja só um colecionável. Não sei também. Deixa eu fechar essas portinhas aqui, ó. E talvez eu consiga subir em cima do celeiro. Eu sou assim, velho. Eu sou um caçador de celeiros, filho. Eu sou profissional na área. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Parece que não. Ah, e tem uns left ali, ó. Apareceu. Tipo, tem item sobrando. Então, existem mais coisas pra eu pegar nesse lugar. Tá aparecendo ali. Agora que eu vi, ó. Que tem mais itens pra procurar, tá ligado? Não, calma. Ainda não. Não quero voltar ainda, Norman. Tá, calma. Alguma coisa... Mano, alguma coisa eu deixei pra trás, velho. Tá ligado? Deixei. Deixei alguma coisa, mano. Pera, algum... Algum dos... Não é possível, mano. Deixei alguma coisa pra trás, velho. Que aflição. Pior que deve ser, às vezes, um bagulho meio óbvio, né? Eu não vi se, tipo, se todo o lixo que eu mexo... Se muda alguma coisa, tá ligado? Tá ligado? Não é, tá aparecendo que não, guys. Acho que eu vou embora, mano. Tá faltando coisa, mas eu não... Tô chegando em perto de achar, tá ligado? Se tivesse uma noção, pelo menos, de alguma coisa que eu deixei pra trás, tudo bem, mano. Acho que eu só vou embora, mesmo. Ah, vambora. Vambora, vambora, ô... Ô, meu querido amigo. Tio Billy. Let's get to walk. Ah, é aqui, ok. Sim, saia do mapa e volte pro... Oxi. O humano apresenta grande potencial. O detetive tá me investigando. Eu vou spawnar objetos aleatórios pela terra. Que? Será o Barfinder o que vai conseguindo salvar? Que loucura. Agora os barnes vão ter mais itens assim que eu visitá-los. Eu deixei realmente um item pra trás, tá ligado? Mas os coleticionáveis eu peguei, faltou um item, mano. Puta, que bad. Mas tudo bem, mas eu posso voltar porque os aliens colocaram mais objetos. Então isso é uma coisa importante, entendeu? Eu saber que eu saí de um lugar, mas que eu posso voltar pra esse lugar. E agora vamos pra segunda etapa do bagulho. Descarregue o caminhão, pressionando o botão na estação do Storage. Use a sua ação secundária, o Secondary Action Button, pra colocar itens nas prateleiras automaticamente. Aperte, abra o shopping durante o dia pra vender os seus itens aos clientes. Beleza, aqui é a etapa 2. Então eu venho aqui, aperto. Será que eu tenho que pegar o objeto aqui, hein? Ué... Mas... Ah tá, então aqui ó, peguei as coisas. Então, por exemplo, aí eu vou pegar... Hum, tem uns bagulho... Ó, a televisão, a televisão. E a cadeira. Será que foi pra loja? Deixa eu ver se foi pra loja a televisão e a cadeira. Shelf pra... Ah, beleza, ó. O botão direito eu coloco os objetos, ok. Esse aqui eu ainda não tenho, ó. Tenho poucas prateleiras. Ah, eu coloquei a cadeira, o lobo. Onde será que eu coloco a televisão? Ah, aqui tem algumas... Aí, ó. Ahn, legal. Beleza. Deixa eu ver que mais eu tenho lá pra pegar. Deixa eu ver se eu tenho uns negócios que é vendível. Porque esse aqui, por exemplo, não vende. Esse aqui é um tipo uma... O senhor Gustav chama. Esse aqui é vendível. O Sunny Cat é vendível. Essa aqui ainda não dá pra vender, porque eu tenho que arrumar. A boneca é vendível. O Alce é do Job, né? Deixa eu ver. A Shirley Love eu poderia vender, mas eu não tenho lugar. Ah, acho que eu não tenho lugar, né? Não. Entendi. Eu tenho aqui, tipo... Entendi, entendi. Eu tenho que ter o item... Tipo, o lugar pra colocar o item, tá ligado? Ó, eu ainda não consigo fazer esses upgrades. Como é que será que eu troco o chão? Eu tenho algum item ali. Ó. Zero. Ah, o zero eu desligo o rádio. Ok, hein? Eu queria muito trocar o chão, tá ligado? Dirt items have... Ah, aqui, ó. Isso aqui eu não sabia não, hein? Tem bastante coisa aqui, ó. Ah, tá. Eu tenho esse do Job, né? Deixa eu ir lá no do Job. Vira aqui no computador. E-mail, Job. Esse aqui. Pack and send. Aí eu empacotei e enviei pro cara, tá ligado? Nossa, meu celular vibrou no mesmo. Ó, ganhei 300 dólares, mano! Cê é louco! Welcome to Niko Shop. Ah, Niko Shop. Aqui são os upgrades, ó. Aqui, esse aqui eu posso customizar minha casa. Eu posso iluminar áreas escuras. Posso encontrar metal e madeira. Lockpick pra obter... Pra abrir portas trancadas. Putz, legal. Tá. Mas calma. Eu ainda preciso apertar aqui o F1 pra entender uma coisa. Aqui é o tutorial. Aí aqui tá... Explorando a Barnes. Aí aqui eu tenho os itens sujos. Como que eu... Mico Cleaning Stations. Então eu tenho alguma estação Mico que me permite lavar as paradas. Eu tenho itens que estão sujos, tá ligado? Aliás, a maioria dos meus itens estão sujos. Ó, tipo isso aqui. Tá sujo, velho. Aí eu teria que pegar ele, mas eu não consigo carregar, né? Que engraçado. Ah, Cleaning Station. É aqui, ó. Mas eu preciso comprar a ferramenta de upgrade antes. Pra poder fazer o upgrade dessas paradas, tá ligado? Então eu acho que de fato eu preciso vir aqui. Comprar essa upgrade gun. Aí eu posso customizar as prateleiras, o chão. Construir estação pra limpeza de itens. Só que aí, tipo, provavelmente eu não vou ter ponto pra isso, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada. Construir a Big Shelf. Esse aqui, de alguma maneira... Deixa eu ver se eu tenho algum tutorial melhor pra fazer isso aqui, tá ligado? Ó, eu primeiro descarrego o caminhão. Pressionando o botão do Storage. Aí eu uso meu botão de ação secundária pra colocar os itens. E eu abro durante o dia pra vender os itens. Aí eu tenho, tipo, a estação de correparos. Que aí os itens quebrados eu posso consertar eles. Aí eu tenho a upgrade gun. Que eu posso customizar o meu shopping. Que é isso que eu peguei agora. Eu posso combinar itens. Ah, que nem aquele sapinho, ó. Então eu faço esse encaixe. Tá com o exemplo da moto aqui, beleza. Vender pros clientes. Eu clico no cliente. Eu posso vender, aceitar ou declinar. Por um preço melhor. E eu não posso ser muito ganancioso. Não posso perder dinheiro. Aí tem as guerras de bid, né? De leilões. Tem os leilões. E é isso. Os leilões eu ainda não aprendi, não. Mas eu, pelo menos, liberei esse negócio aqui. Só que eu não tenho muita função, tá ligado? Porque, tipo, eu não posso... Eu não tenho dinheiro ainda. Oxi. Ó, e aí é foda. Por que eu tô pegando os negócios? Eu ainda não sei como... Ah, tá, tá, tá. Aí eu tenho que, tipo, pegar os itens aqui, né? Apertar. Beleza. Então, tipo, tem umas paradinhas pra montar aqui. Eu tenho uns bagulhinhos pra lavar. Eu tenho umas coisinhas ainda. Mas eu ainda não tenho as paradas, né? Mas vamos assim, ó. Eu aperto aqui. Eles... Não, ele volta pra cá. Tem uns itens que voltam, tá ligado? Inclusive, eu não sei se esses itens que eu coloquei aqui, se eles estão limpos. Mas acho que sim, hein? Olha o lobinho do high five. É bem bonitinho. Beleza. E aí ele falou que pra abrir eu preciso de dia apertar na placa aqui, ó. Só que eu acho que tá de noite, entendeu? Hum, entendi. Eu tenho que abrir de dia pra isso eu preciso dormir. Então, tipo, hoje eu tirei o dia, por exemplo, pra... Isso. Olha aí, mané! Tem uma quadrinha de basquete top. Ok. Ai. Volta a bola. Pera aí que eu vou acertar essa bagaça aqui, mané. Essa foi boa, hein, mano? Pera aí. Respeita, filhão. Basque. Caraca, que da hora, velho. Oh, yeah, baby. Pera, tem que... Tem que ir na posição aqui, ó. Aqui vai de três pontos, ó. Errei! Eu vou ficar bom nisso aqui. Ah, não! Não! Tem que ser daqui, ó. Essa é a posição, ó. É difícil, mané. Vou mirar mais pra cima, assim, ó. Vou fazer um chuazinho, assim, ó. Esqueci o caminho, hein, mano? Beleza, foi embora. Aqui são as garagens, né? Que depois eu vou colocar as paradinhas aqui. Inclusive, aqui tem galão de... Esse galão de gasolina... Hum... Eu não tinha pego ainda. Ó, a estação de reparo com 800 dólares. Essa aqui, 700. Que é pra... Aqui que eu vou montar as... Olha aqui, velho. Uma peça da moto, mano. Caralho. Eu consigo mandar isso aqui lá pra base de novo? Vou mandar. Cara, e agora eu preciso dormir e começar a vender os meus itens, né? Esse é o caminho agora pra começar a receber clientes. Mas esse vídeo já ficou muito longo. Acho que foi uma apresentação legal. Se vocês quiserem mais, eu já vou até gravar o próximo aqui. Então, em breve vai estar aí no ar pra vocês verem agora. Quando abrirmos a loja, fazemos nosso primeiro dia de venda. Certo? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, manda um comentário. Eu acho que amanhã deve ter um videozinho aqui do joguinho. Olha aqui, mais lixo pra reciclar, velho. Um monte de coisa, mano. Um monte de coisa, mano. Tem que cuidar de tudo, velho. Ou é legal, é legal. Isso aqui é da hora. Então, a gente vai acabar esse vídeo por aqui. Isso foi bem constrangedor. Se vocês gostaram, deixa o seu like. E acho que amanhã eu tô de volta com o dia de estreia aí, que eu tô curioso, velho. Porque agora o jogo vai começar de verdade, entendeu? Esse é o bagulho. Eu ainda não tenho dinheiro pra evoluir as paradas. Mas daqui a pouco eu vou ter dinheiro pra evoluir as paradas. Vai ser legal. Senhores, muito obrigado. Tamo junto. É isso. Até amanhã. É nóis. Um beijo e tchau.